Nós já caminhamos bastante com relação ao redesenho do Pacto Federativo, recolhemos aqui as sugestões apresentadas pelos prefeitos, a exemplo do que fizemos com os governadores, e temos um compromisso de conduzirmos, do ponto de vista do Pacto Federativo, uma pauta expressa, que possa andar rapidamente na Câmara, e andando na Câmara, andará consequentemente no Senado. E andando no Senado, andará consequentemente na Câmara. Eu acho que isso é muito bom para o objetivo que se quer, que é o melhoramento do Pacto Federativo, com o fortalecimento de estados e de municípios, e com a harmonia entre todos. Tem três grandes demandas que estão lá, que estão tramitando já na Câmara dos Deputados. A PEC dos Precatórios, alterando a situação dos precatórios depois da decisão do Supremo. A PEC 172, do deputado Mendonça Filho, que é a PEC que não pode transferir encargos sem transferir recursos juntos. E o projeto das dívidas, que começou na Câmara, o Senado modificou e tem que ser ratificado na Câmara, assim que a pauta destrancar, com as medidas provisórias e os projetos de urgência constitucional, nós deveríamos votá-lo, talvez ainda, no primeiro semestre. Precisamos também de atualizar a legislação sobre o ISS, para que uma série de novos serviços criados com as novas tecnologias possam ser cobrados nos municípios. Temos também a necessidade de uma lei federal sobre o IPTU. Há muita controvérsia hoje no país, muita dificuldade dos prefeitos de cobrarem, de atualizarem os valores de IPTU. E temos também como pano de fundo a grande questão da saúde, do subfinanciamento da saúde, e que nesse momento de crise econômica, de queda na arrecadação, tem colocado os prefeitos em situação muito difícil. E os estados também. E os estados também.